Fala rapaziada, aqui é Rafael Chaves, do Boca A, junto com o ZJR. Zé, o que você está assistindo do evento, do AJA e o Cain? AJA3224 é um evento muito legal, muita gente veio, a gente está no terceiro dia desse evento. E agora está tendo a área mais executiva, Management, que é o segundo e terceiro dia do evento. Muita conversa, muitos cases ilegais, muitas palestras interessantíssimas para o futuro, quer dizer, para o futuro que eu estou presente. Ontem a gente teve palestras sobre IA, muitas coisas já sendo utilizadas, cases de uso no mundo de negócio e da agilidade, para acelerar, melhorar e trazer uma melhor positividade para todo mundo. E encontrar as pessoas, que é a melhor coisa que sempre a gente tem aqui, que é esse momento de encontrar o Rafa e todo mundo que a gente veio aqui. E agora tem muitos executivos também, que a gente está aqui na área do Management, que é chamado de Management, mas tem muita arena executiva, que eu estou rolando, tem palestras, tem aqui um áudio para a gente conversar. Então, assim, está muito interessante para o negócio, aprender o que era e também conhecer novas empresas e novas ideias, principalmente da IA, que vai se consolidar esse ano. Então, acho que é um prelúdio do que vai acontecer esse ano, a gente está vendo aqui. A gente está falando aí no mercado, que a agilista vai acabar. O que você acha disso? Ai, 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 ai. Vou lembrar de tudo comigo, né? Eu acho que o agileiro, o agilista já é o massa, já é o... sei lá o problema, esse papel... Eu acho que ele não vai... o papel em si, eu acho que ele tem uma habilidade de se modificar. Então, eu vou chamar aqui de agente de mudança. Então, o agente de mudança, que a gente conhecia até alguns anos atrás, que cuidava de times, né, por exemplo, e outras coisas, ela já se alterou. A necessidade da empresa não é só trazer oportunidade ou aplicar os métodos, mas sim, porque na verdade sempre existia a gente com essa decisão, é o resultado do negócio. A gente também já vem falando, a gente já falou, ó, 19 anos, a gente está falando para vocês. É... mas agora está muito forte, e o motivo é por causa da macroeconomia mundial. Então, não tem dinheiro barato no mercado inteiro, bancos americanos se fechando, investimentos diminuíram o país nos seus desafios econômicos próximos. Então, o que acontece com nós, o papel de agente de mudança, o agilista que você chamou, né, ele precisa se modificar para ele poder atender o que realmente era o seu papel inicial lá atrás, que era ajudar as empresas a trazerem mais resultados. Acabou no meio do caminho, a gente se focando muito no... Ah, eu fiz o time na área ali pequenininha trabalhar, ou principalmente quando eu estava sempre conversando com o Guilherme Braguento aqui, que era a aplicação de métodos. E eu acho que esse foi um... foi bom o quanto durou a boa jogação. Mas a necessidade da empresa verdadeira não é isso. É... a gente elevar o nível de resultado do meu jogo. Eu acho que, se você que está nos ouvindo aí, está nesse papel de ministro, agilheiro e tal, né, você tem que desenvolver algumas... algumas skills, caso você não tenha. Então, eu vou dar duas dicas que a gente tem que ficar muito grande na sua responsabilidade. É... liderança. Eu vou entender o que é liderança. Entender a sua vida e a liderança, porque também não é liderar sua pessoa, mas é liderar projetos, liderar a transformação. O que é que precisa de conhecimento e habilidade para ajudar a economizar isso? E o segundo ponto, querendo ou não, é você aprender a utilizar a inteligência artificial para potencializar o seu trabalho e os resultados que você tem. São dois conhecimentos que você tem que começar a fazer, porque, exemplo, o papel do agilista, o papel do agilheiro aí, ele está se modificando, porque o mercado precisa de novas skills, mas não apaga as habilidades que você aprendeu, como as habilidades do ágil, do incremental, de aprendizado contínuo. Isso não acabou. Isso vai mudar a maneira de a gente enfrentar. Valeu, galera. Valeu a sua. Valeu. Falou, de um abração.